Hoje é dia de arrancar umbu, buscar umbu no mato. Lá ao fundo, um lindo pé de umbuzeiro. Isso mesmo, estamos no meio da Caatinga, mês de janeiro, temporada dos umbu começou. Esse ano a produção não está boa. Choveu muito e o umbuzeiro não gosta muito de chuva. Tem que ser na quantidade certa e na época certa. O mato cresceu, quem é que entra ali embaixo? Quem entra, quem entra, topou. Medo de cobra, medo de bichos. Sem falar, esqueci de trazer minha bota. O negócio está feio, mas vamos lá, vamos arrancar um umbu aí. Porque esse ano, essa temporada não chupei umbu ainda. Já comi doce, mas não chupei umbu. Vamos comer agora. Olha aqui a sacola e olha lá o umbuzeiro. Vou mostrar um pouquinho para vocês aqui do fruto. In natura, no pé. Deixa eu deixar essa sacola aqui. Esses aqui ainda estão verdes. Lá dentro. Aquele lá está maduro. Está de vez. Aquele lá. Olha o tamanho daquele. E lá, pessoal, o cara chega correndo. Afoito. Vixe, o umbu, umbu. Vou arrancar. Quando chega lá, eu já cheguei olhando. Já dei uma olhada antes aqui. Olha a casona de maribonde lá. Aí você sobe no umbuzeiro, balança. E aí o bicho bota você para correr. Brinca. Olha como é que o bicho está assanhado. Se eu não olho, pessoal, o bicho ia pegar para o meu lado. Agora eu vou arrancar alguns umbuzeiro aqui. E daqui a pouco eu vou experimentar um para deixar vocês aí com água na boca. E agora vocês irão escutar o estralo do umbu. Isso mesmo. O umbu vai estralar. Olha. Que delícia. Sabor do sertão. Sabor do nordeste. Umbu. Vai aí. Tchau. Tchau.